Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem. Gente, o que é sonho e o que é desejo? A mídia tenta nos imbecilizar violentamente, nos dizendo, incansavelmente, corra atrás do seu sonho. É mole, gente. Que tipo de imbecis vai correr atrás de um sonho? O sonho é uma coisa abstrata, sabe? É uma ilusão. Não se corra atrás de uma ilusão. Você não chega a lugar nenhum. E não é sinônimo de desejo, não. Desejo, que não tem propaganda nenhuma dessa palavra, é real. Você tem desejo. Não é fantasia. Não é mentira. Desejo é verdade. E você pode correr atrás dos seus desejos, sim. E realizá-los. De acordo com a sua capacidade. De acordo com a sua determinação. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção de Gary Brooker e Kate Rade. Assim. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma canção. She said, there is no miser And the tone was made to see me And I wanted to hold my break house But now I don't want to be When I say something As tall virgins Who are given from the coast When all the top of my eyes are very open They might just well be close And so it was Because I gave it up And I'm here to hold this day That her face was the richest cash day Turn on light and watch it all for me And I'm here to hold my break house 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 That's all I want to hold my break house And I'm here to hold my break house And I'm here to hold my break house